Não é sua tela que tá de cabeça pra baixo, é a sua vida Epa! Me falaram que você ainda não se levantou, você não lavou o rosto, você não se arrumou Quando eu fui gestor da saúde em Maracanau, dei-nos terapias pra todos os Prefeito Paciente tratado com respeito, equipe desmotivada Se fizemos tudo isso em Maracanau, que tem menos recursos, imagino que dá pra fazer com 4 reais aqui em Fortaleza E agora em setembro vai entrar o grosso Tarei bom, é assim que a gente evolui e vai pra frente Eu dei, nos últimos 4 anos dei muito Estou duro, agora é sua vez de mudar Chega de acreditar em quem promete e não mete Fortaleza só vai mudar de verdade se você também mudar de verdade Vem aí a turma que só promete e não mete Sou Evandro, tenho 57 filhos, nasci dentro de um saco de lixo Sou casado, tenho 3 empregos e um neto Sou homem de fé, acredito que vai dar tudo errado aí A gente sabe que a realidade de um bairro pode ser muito diferente de outro É nossa responsabilidade que todas as regiões da cidade se desenvolvam com desigualdade É saber ouvir, é dialogar, é respeitar as pessoas E essa característica o Evandro não tem Ei, é tu mesmo, quer saber o que aconteceu depois que fizemos de Fortaleza campeão em vacinação na pandemia? Não Então tá bom então Tenha um pouco tempo Eu já é hora perfeito Quero que você saiba Que o menino tá com pacote Dentro da mala Montando forte Dentro da sala E com se morve Porque os caras Bacou do dia com a estrada louca de bala Uma revoada Tá bem